No segundo dia de negociações em Genebra sobre o programa nuclear do Irã, o vice-chanceler iraniano Abbas Arakshi declarou que o país vai permitir visitas surpresas às instalações nucleares, seguindo o protocolo adicional do Tratado de Não-Proliferação. O governo do Irã, que apresentou uma proposta na terça-feira aos países membros do Conselho de Segurança da ONU, quer garantir o diálogo em troca da retirada das sanções econômicas do Ocidente. Com a decisão, a Agência Internacional de Energia Atômica vai poder realizar inspeções sem aviso prévio no Irã e ter acesso às informações sobre todas as operações ligadas às pesquisas nucleares. O protocolo prevê ainda que o governo iraniano reduza seu programa de enriquecimento de urânio. Representantes dos Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia, China e Alemanha participaram do encontro na Suíça. Obrigado. 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 Obrigado.